Olá, bem-vindos à Quinta da Torre da Riba Fria, na Várzea de Sintra. A Fundação Cultura Sintra convida-o a visitar-nos. Acompanhem os nossos vídeos nas redes sociais. Ficamos à vossa espera e até breve. No Pátio de Lagedo, que permite acesso à ala residencial do Palácio da Quinta da Torre da Riba Fria, encontra-se no canto a este um tanque de bica de feição quadrangular, coberto por uma abóbada com corocheus, três corocheus e encimando uma pinha. Este elemento é atribuído à sua autoria ao arquiteto Pedro Peixão, que tinha sido contratado pelo Alcaide Mor, Gaspar Gonçalves, para as grandes remunerações do Palácio Nacional de Sintra, na Vila, durante o reinado de Dom Manuel I. No interior da abóbada encontram-se três bocetes, interligados entre si por grinaldas com motivos florais e frutícolas. partem essas grinaldas de duas cornucópias de abundância. Os bocetes são um elemento curioso. Destaco onde se encontra, lavarada em relevo, a cruz da Ordem Militar de Cristo, e já cronografado o bocete de 1459. Portanto, ano em que Gaspar Gonçalves foi ordenado cavaleiro da Ordem de Cristo, já durante o reinado de Dom João III. Os restantes bocetes são o conhecido Homem Silvestre, ou o Green Man, e, por fim, o que é de certa forma enigmático, parece-nos ser a figura de uma salamandra. A bica, tecnicamente, poderá ser descrita como uma gárgula antropomorfizada, e rodeiam as paredes da fonte, azulejos em tons cromáticos, o branco e o verde, que acaba por ser uma constante aqui na Quinta da Riva Fria. A CIDADE NO BRASIL